Agora nós estamos na Schleuzer Leinemachnum, eles estão em direção Potsdam. Bonito Schleuzer aqui. A água vai descer agora, para a gente poder passar lá do outro lado. Digo, fique em frente. Você vai lá. Mas costamos dar um pouco. Vamos lá para o mar. Vamos lá para o mar. Sim, vamos lá para o mar. Não é? Ser interessante Agora começou Agora a água vai abaixar Está vendo a marca na lateral esquerda? Que é a marca da água e estamos abaixando Para poder passar o nosso iate Tenta 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 2,70m. 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 4,70m. 1,70m. 2,70m. 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 3,70m. 3,70m. Doutor.